olá galerinha bom hoje estou aqui com a minha mãe oi galerinha com esse ser humano camille com o meu pai vem cá pai vem cá pai com o meu papis e com o tio diego um tio quase perfeito qual o vídeo de hoje duda é guerra de balão com tinta galerinha vai ser guerra de tinta muito legal e se você gosta desse tipo de vídeo já vai deixando o seu like se inscrevendo no canal caso você não se inscrito e também não se esqueça de ativar o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade que tá super legal então bora lá também passa lá no meu canal de games que a dúvida ferrão game vai estar 15 minutos na descrição do vídeo galerinha vai ser dois times de bola azul e um de bola rosa o bola azul vai ser eu e o tio quase perfeito que é o meu irmão e ao time da duda vai ser a dúvida o papai da dúvida e a camille com o time rosa então hashtag time azul está aqui na rosa roxo time azul galerinha então vamos chegar nesse blá 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 e vamos fazer essa guerra que eu tô doido a batacar uma bolada na luta então que lado vai começar primeiro Começam vocês! Começam! É! Começam as damas! Começam as meninas! Ô! Vai lá, Núdia! Começam lá também! Ô mãe, pode acertar um painel? Tá brincando? Aí começa! É! Vitor! Vitor não! Então vai, Núdia! Vai, Núdia! Aaaaaaai! 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 Tá acabando! Aaaaaaai! 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 Vota! 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 Vai voltar! Não, peraí, peraí! Volta aí, amor! Volta aí! Aaaaaaai! Caraca, é só dia-a-dia, meu moleque! Foi no meu olho! Eu vou chegar aí! Vou desmonte agora! Cara, tem que ter muita força! Eu vou ter um espaço! Aaaaaaai! Aaaaaaai! Vem correr até o meio cedo! Troque! Vem, eu descreve! Aaaaaaai! Caraca! G1 Vai participar! Aaaaaaai! Eu também! Vai, vai! De cada uma estourou ela! Na cabeça ela também não estourou! Vem, vem, vem! Calma! Me vai ver! Eu tenho que ver quem faz sentido! Vai! Vai! Errou! Ela vai botar lá embaixo! Ele fez meu chão! Ele foi Doncil! Oi! Estamos lá! Eu tenho不ang! Ei! Peguei duas, só me sobe! Taca! 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 Ai, gente! Calma, Luizinha! Jaca, guarda na pontinha, não é? Que isso? Do meu papo! Vai! 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 Vai, vai! Eu vou tentar ele! Vai! Repentou o baral! Calma aí, ó! Mas oi! O que foi? Mas oé, peguei duas! Ai! Ah! Ai, não saiu! Ah, não saiu! Ah, não saiu! Ah! 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 Obrigado! Ah! 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 Eu não falei que era bola queimado? Não falei? Ah! 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 Vai, Camila! Ah! 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 Estou lá duas, mano! Ah! 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 Cora! Cora! Pega pra cá! 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 Segura dois! Uma oia! Ela errou! Vai! Pega! Pega pra cá! Acabou! Pega pra cá! Pega pra cá! Acabou! Vem! Vai! Já ganhei! Já vai, velho! Já vai, velho! Já vai, velho! Já vai, velho! Acabou! Acabou? Tá legal! Já vai, velho! Repenta, Camille! Tá, a cabeça tá tudo! Certo! Beleza! Não, Noah! Aí! Vem pra cá, vem lá, vem pra cá, vem embora! Vai, vai, vai! Ai, vai, aqui There someone! Ah! Ai! Ai, vai, aqui! Ai, vai, aqui! Então galerinha, esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Nós adoramos É, eu pensei que tava tudo de tinta Essa tá Se gostou, deixa lá Nós adoramos Ai meu Deus Meu Deus do céu É time azul É time azul É time azul Acabou a tinta azul Nós adoramos Eu parecia que a gente cara comecei o tatinho Esmurfs Isso É, eu vou desmurfe Espero que vocês tenham gostado Do desmurfe Nós adoramos Estou esmurfada Não, vamos terminar, agora é sério Sério, sério, sério Não, mas vamos terminar Vamos terminar Muito bom Sim Vamos terminar, velho Muito bom Você tá linda, tá parecendo um avatar Isso O que que eu vou botar Então galerinha Esse foi o vídeo da guerra de... Que... Isso é bom no tratamento de pele É O cabelo também É Bom tratamento Agora chegou Ó a câmera aí Ó a câmera aí Ó Tá Não, não, não Acabou Acabou Sem brincadeira Então galerinha Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Dá aí seu like É que meu tio tá aprontando aí Like Se inscreve no meu canal E olha a Mãe Rosa da Mãe Tchau, tchau Até os próximos vídeos Consegui E... Fui Agora eu vou tirar o nosso ato Minha tia Vai acabar o motor Ai, minha sobrinha Acabou a bateria na câmera Ai Acabou, Matrinha? Acabou, Matrinha? Tá acabando Meu dente tá rosa Ah, não Tá acabando Nem filmou a guerra Meu dente tá rosa Vem cá, tia Cadê o meu dente? Eu vou usar essa camisa pra trabalhar Amanhã Vou tirar o outro Eu vou usar a camisa pra trabalhar amanhã Gente, vamos tirar o outro É o outro tá bonitinha Então, para de gravar Duda, você conseguiu terminar? Consegui Bom, tchau, tchau Tchau, tchau Se vocês não são inscritos nos meus canais Clique nas fotos para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique nas miniaturas Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau, 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 tchau